E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2011 que fala para a gente o seguinte. Para dar partida em um caminhão é necessário que sua bateria de 12 volts estabeleça uma corrente de 100 amperes durante um minuto. Vale lembrar aqui que um minuto são 60 segundos, beleza? E aí ele fala, a energia em joules fornecida pela bateria corresponde a quanto? Gente, quando a gente quer relacionar energia, a melhor expressão quando a gente fala de eletricidade é potência é igual a energia dividido pelo tempo. Só que a gente não sabe a potência, porém a gente sabe calcular a potência elétrica. A potência elétrica depende da DDP e da corrente elétrica. Esses valores ele deu para a gente. Ele fala que a DDP da bateria é de 12 volts e a corrente que passa por ela é de 100 amperes. Fazendo essa conta, a gente encontra 1.200 watts de potência. E assim a gente consegue calcular a energia. Quando a nossa potência estiver em watts e o nosso tempo estiver em segundos, a gente encontra uma energia em joules. A potência, ela vale 1.200. A energia é o que a gente quer descobrir. E o tempo vale 60. 60 está dividindo, passa para o lado esquerdo, multiplicando. Então a gente vai ter energia, estou fazendo longeão, mas tudo bem. Vai ser o produto, a energia vai ser o produto de 1.200 com 60. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 6 vezes 12, vai dar 72. E eu vou repetir os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 72.000 joules. Para colocar em notação científica, eu vou pensar no seguinte. Eu vou colocar a vírgula aqui de modo que eu obtenha um número entre 1 e 9. Nesse caso vai ser o 7,2. A vírgula, ela estava aqui no finalzinho e ela teve que andar uma casinha, duas casinhas, três casinhas, quatro casinhas. Ela tirou quatro casinhas desse número para ele diminuir de 72.000 para 7,2. Se eu tirei quatro casinhas desse número, eu tenho que devolver. E eu vou devolver essas quatro casinhas. Dessa forma, a gente finaliza a questão, porque o valor da energia encontrado é de 7,2 vezes 10⁴ joules, pessoal. Perdão aí pela pronúncia. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.